Nós vamos falar do Palmeiras. Eu estava perguntando fora do ar para o Fred Júnior, essa história do Ricardo Goulart, né? Ricardo Goulart, né? Que está no futebol chinês. Que teria, eu li a notícia no UOL, que teria recebido um contato do Alexandre Matos para a possibilidade de jogar no Palmeiras. Alguns confirmam a informação, outros não confirmam. O que ficou claro aqui, parece que ele disse muito obrigado, PT, saudações, a minha disposição é jogar na Europa. Pode passar o recado. O Palmeiras nega, o Palmeiras nega que tenha feito a proposta. De qualquer maneira, eu queria que vocês falassem sobre esse interesse e o Palmeiras continua atrás de reforços. E de Lucas Lima, né? E de Lucas Lima e de um goleiro. É, Lucas Lima... E de um goleiro. Dizem que é o goleiro da seleção, que passou pela seleção. O Everton. O Everton, né? Do Atlético Paranaense. Que tomou um peru, inclusive. Opa! É nosso! É nosso! Vai me dar certo igual o Amorita. Esse é o Everton, esse eu não vou atrás não, hein? Esse é puro na água, hein? Mas o Palmeiras está atrás de reforços. Esse é puro na água, hein? E parece que o primeiro da lista é o Lucas Lima, é isso? Esse é o Balneário. Só sobre o... Tem uma história com o Palmeiras ali de amor. Ó, já, o Lucas Lima. Em relação ao Ricardo Goulart, pouca gente fala, mas ele é o melhor jogador em atividade na China. O melhor jogador de todos em atividade da China. Isso faz umas duas temporadas, mais ou menos. Praticamente todo jogo ele marca gol. Inclusive, toda a convocação da seleção brasileira que aparece um jogador do futebol chinês, como na última apareceu o Diego Tardelli. Muita gente defendia o Ricardo Goulart. E o Ricardo Goulart, toda a partida, ou ele marca um, dois gols, dá assistência, é disparado o melhor jogador na atualidade do futebol chinês. Sobre o Lucas Lima, tem essa... O André, só uma coisa... E tem um detalhe em relação ao Ricardo Goulart. Ele foi envolvido em uma transação interna na China, milionária. Ele foi vendido do clube anterior para o time do Felipão, muita grana. Deve estar ganhando os tubos, né? Não sei como é que faz para contratar um cara desse. Então... O Vanderlei que falou com relação ao futebol chinês, né? A fiscalização em cima dos clubes agora, né? Da onde vem, da onde vai o dinheiro. Que é muito dinheiro, né? Então, mas em cima disso, o Palmeiras... Tá certo que não falta a balada do Palmeiras, né? Mas ele vai ter que oferecer um caminhão de dinheiro. Porque o jogador tem alta. Seria um reforço fantástico. O Ricardo Goulart seria um reforço fantástico para o Palmeiras. Mesmo nível, para mim, do Lucas Lima. Entendeu? Que também eu gosto muito do Lucas Lima. Acho um belo jogador. Tem essa questão da rivalidade. Porque o Lucas Lima sempre provocou bastante nas redes sociais. Isso passa. Boa parte... Passa, eu também acho. Mas boa parte da torcida do Palmeiras tem certa rejeição com o Lucas Lima. Mas o primeiro bom jogo que ele fizer... Primeiro gol que ele marcar, a torcida já vai esquecer. Então, para mim, são dois excelentes nomes. E se o Palmeiras conseguir contratar, vai ser ótimo. O sonho do Lucas Lima é a Europa, né? O bonde da Europa... O bonde da Europa... É melhor não falar do Sameto muito, não. O bonde da Europa está passando... O bonde da Europa está passando para o Lucas Lima, né? O bonde da Europa está passando. Se não pintar... Por causa da idade. Estou com você. É... É porque no primeiro sonho dele era ir para o Barcelona. Nada ia agradar a ele se não fosse para o Barcelona. O bonde da Europa está passando. Então, uma proposta do Palmeiras faz com que o Palmeiras teria oferecido luvas, né? Que ele não tem essa oferta de luvas no Santos. Ele é goleiro? O Palmeiras ter o Lucas Lima daria uma qualidade muito melhor para esse elenco do Palmeiras, né? Seria muito bacana. Sobre isso, até o caminho para o Lucas Lima e para o Palmeiras está em aberto. Porque o Santos fez proposta para a renovação contratual para o Lucas Lima em maio. Ele falou, olha, em uma semana responde. Até hoje, nunca mais respondeu. Pode assinar um pré-contrato, né, Mito? Pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Tem muita gente que garante que ele já acertou com o Palmeiras. Sim, tem muita gente que garante que ele já acertou com o Palmeiras. Só uma questão de aguardar o momento para divulgar oficialmente. Se pintar uma oferta na Europa, a preferência do Lucas Lima é para a Europa. Agora, goleiro para o Palmeiras, Wanderlei, eu acho que há algumas opções. Além do Everton. O Everton, eu nunca concordei com a convocação dele para a seleção brasileira. Então, o Jean que joga no Bahia, que é filho do goleiro Jean da década de 70 do Bahia. O Jean é um dos destaques na posição dele no campeonato brasileiro. O Wilson do Curitiba, se você quiser alguém mais experiente. O Wilson tem 33 anos, é muito bom. Esse é o Marmelo. O Catito é pegador de pênalti. Está na tela, aquele que foi o primeiro a ir para a China trabalhar no futebol, jogador de futebol. E essa camisa é do time dele lá, onde ele jogou. Ele mora no Rio de Janeiro e está lá no interior do Rio de Janeiro. Que camisa. Está na tela. Bacana. Bacana. Falei que é camisa. O Jefferson do Botafogo é muito mais goleiro que esse o Everton. E tem o Catito e o... Mas é que eu não ouvi falar sobre ele. Eu ouvi só sobre o Everton. O Catito, acho que o São Paulo falou sobre ele também, né? Não, o São Paulo... Não, o Gatito, o São Paulo que é o Walter. O São Paulo, eu acho que o São Paulo vai ter o Walter no ano que vem. Mas também é o Xômetro. O Walter é ótimo nome para qualquer time. É o Xômetro. O Wilson do Curitiba para mim também. O Walter das opções, o Walter das opções é a melhor para todos os times. O Walter das opções aí que falamos, o Gatito, o Everton, é o melhor. Eu acho que todos os times teriam obrigado pelo Walter. O Walter é um pecado ficar na reserva, né? Ele tem o mesmo nível do Cássio, quase o mesmo nível do Cássio. A minha preocupação do Gatito é ele se transformar em um Sidão, né? Também pegava tudo no Botafogo. Mas ele é mais bonito. No São Paulo... Não é bonito, ele é um Gatito. O Sidão é feio que é o cão. Puta, é feio. Gatito. Gatito. Escuta, é pra Fashion Week ou é pro jogador do... É Gatito. O nome dele já diz, Gatito.